Por você eu bebo mais, diga no dinheiro, atravessando o novo vídeo, sou novo pão, em erupção, faço uma saudade, eu me gosto, foi fulminante, balançou meu coração, menina linda, tô pegando sem noção, parei na sua, te quero rodar pra mim. Do seu olhar, do seu carisma, me pegaram de jeito, que está morando do lado esquerdo do preto, o cara que não queria mais amar. Não quero saber, que neguinho já de olho em você, se tá fechando a porta do seu coração, faço de tudo só pra imaginação, eu pago pra ver. E aí DJ Catrib, eu sou a brava, caralho. Equipe Zocanelas Equipe Los Gurim Eduardo Ferreira Eduardo Ferreira Ogre Ferreira E aí DJ Patrik E aí DJ Patrik E aí DJ Patrik Apoio Divulga DJs 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 Apoio Divulga DJs